Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um vídeo devocional diário para você. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar novos vídeos. Tema de hoje, buscando o reino e a justiça. E a passagem que eu queria partilhar está em Mateus 6, 32 que diz, porque todas essas coisas os gentios procuram. Dê certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Essa mensagem aqui é bem profunda. Espero que o Espírito Santo fale com você e que isso mude a sua vida. É muito interessante observarmos o que Jesus disse aqui. Os gentios buscam coisas materiais. E depois dessas palavras ele nos disse que deveríamos buscar duas coisas. O reino de Deus e a sua justiça. Existem muitos cristãos que sinceramente buscam o reino de Deus e ainda não são abençoados financeiramente. Não é estranho isso? Qual seria o problema? Será que a Bíblia não é verdadeira ao dizer que se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas materiais nos seriam acrescentadas? É claro que a Bíblia é a verdade. A questão aqui é que ela não nos fala para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar somente. Ela também nos fala para buscarmos a sua justiça em primeiro lugar também. E é triste ver quantos cristãos ainda dependem das suas próprias obras na esperança de que serão aceitos e justificados e justificados diante de Deus. A promessa lá de Mateus 6,33 somente será cumprida se desejarmos cumprir as duas condições. Devemos buscar o reino de Deus e também devemos buscar a sua justiça. E o que isso significa na prática, Vinícius? Isso significa que com todo o nosso coração devemos desejar e acreditar que não há justiça em nós mesmos. Toda a nossa justiça está em Cristo Jesus através da sua morte e do seu trabalho consumado na cruz. Se isso for o que o nosso coração deseja, experimentaremos a realidade de Mateus 6,33. Porque saberemos que ao recebermos Jesus, recebemos também toda a sua provisão. Se o nosso coração não estiver convicto de que somos completamente justos, independentemente de nossas próprias obras, sempre duvidaremos se somos dignos de ser prósperos e abençoados por Deus. Pegou essa chave? Eu espero que o Espírito Santo tenha falado profundamente com você. Eu gostaria de orar agora. Senhor amado, desejamos buscar o teu reino, Senhor. Vamos buscá-lo. E a tua justiça em primeiro lugar em nossa vida. Entendemos hoje, Senhor, que o Senhor Jesus é a justiça que devemos buscar diariamente em primeiro lugar. Não apenas o reino, Senhor. Em Cristo, nós temos todas as coisas, pois Ele morreu por isso naquele calvário. Ele morreu para que tivéssemos uma vida abundante em todas as áreas. Ele é a nossa justiça. Somos justificados nele, Senhor. E nós agradecemos por isso. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também agora de orar a oração que Jesus nos ensinou para começarmos este dia. E também ler os Salmos 91 e 23. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salmo 91 Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Não tenha medo dos terrores da noite nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima da escuridão nem a calamidade que devasta o meio-dia. Ainda que caiam mil ao seu lado e dez mil morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. O Senhor diz, livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei. E estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa, o compensarei e lhe darei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Compartilhe para edificar mais vidas. E nunca se esqueça que a nova aliança é a verdade que vai mudar a sua vida radicalmente. Tenha um dia incrível e maravilhoso na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.